Mano, nunca muda de ouro Ivate na cena Ivate na cena Ivate na cena Ivate na cena E nós tá invadindo a cena Eu tô invadindo todas as quebradas E por falar em cena Eu acho que eu já vi essa cena Na terça passada Quando o bagulho foi doido Tu sabe que lá foi de tete a tete Você chegou mó bicudo estufando o peito E eu cortei todo peste E eu tô mole Fiqueiramente tu já tá sangrando Eu tô com sede, eu vou dar mais um gole O papel é reto, você tá ligado Que eu faço rap num instrumental E pra você ganhar de mim Toma cuidado pra não rimar mal Porque eu tô bolado, eu não vou rimar mal Mano, eu vim cantar aqui no teu quintal Arranca minha mente, arranca minhas pernas Que eu canto melhor, tô tipo marechal Não vai ter como, não tem pra onde correr Olha minha cara, eu tô na pista que eu tô carregado É matar ou morrer, não quero morrer Muita coisa pra se concretizar Muita coisa pra me fazer história Muita batalha pra me vicolar Na mesma cidade com meme idiota Meme idiota, acabou sua vez O idiota não conta Quando você tá correndo, quando pode Quando olha, quando afronta Então, muita coisa pra viver e fazer Entende por que manda mal Como que vai fazer tanta coisa Pagando de galo em outro quintal Na terça passada você tá no metro Meu filho não é museu Relembrando história Quando eu faço Tô correndo aqui no meu garimpo Tira esse tupete Escalpela Que ultimado eu sou índio Indiana Mas eu faço agora por drone Cuidado com o topo Cachuto velado Indiana Que hoje eu sou o Tony Entende? Você completa a rima na armandina Quer adivinhar? Não fez a sua parte na minha Agora você quer falar? Entendeu que você faz a verdadeira De tão tão distante Magnata morre na primeira E família Muito barulho pro primeiro round É isso família Movimento bonito Começando por quem terminou Que acha que além que a minha esquerda Foi superior Barulho e mão pra cima Efeito computado Diferentemente Que acha que foi magnata Minha direita Barulho e mão pra cima Alenca primeiro round Mas nada tá perdido Porque é tudo que vai Massageiro e metrô É uma união sinistra Eu digo foco na batalha Fogo nos racistas Massageiro e metrô É uma união sinistra Foco na batalha Vamo nos racista Condição Cê quis cantar de mais galo No terreiro Mas não paga de pavão Cê não pôs Tô correndo tudo Que cê vai falar Tudo que você diria Cê falou da semana passada Que hipocrisia Entende por que eu faço Essa é a nitidez Imagina se o que perdesse Voltasse assim toda vez Uma derrota Uma vitória Sua trajetória Formando a sua vida Ou a sua história Entende na sua trajetória Porque seu dia de luta e de derrota É o que traz sua glória A minha grana já nasceu comigo Só que tu sabe que eu sou real Você falou que eu cantei de galo Mas galo de briga domina o quintal Sinceramente meu mano Não tem outro espaço Sabe que eu tô indo do passo Se você sabe meu mano Tu bate de frente Cuidado com a beira E tu cai do penhaço Porque não vai Tem ninguém lá Magna tá que vai te empurrar E caso você volte para o tubo Vai ser muito fácil De eu te amassar Sinceramente meu mano Não conta a vitória Eu limpo a fazer história Só que o bagulho Foi dessa passada Eu não tenho problema na minha memória Bagulho é doida Vem cá Já que é terceiro Eu te bato em qualquer instante Bagulho é doido E você tá ligado Eu te levo Ah e mais diante Não é cordar de diamante O magnato é mais deselegante Você que é deselegante Já meu freestyle é interessante Cara meu mano Essa é a chance Tu quer falar que nós tá no metrô Só que tu sabe que o bag é gigante E agora você tá de caô Sei que tu sabe que eu honro Minha mãe Honro meu pai Honro meu filho Já que você quer batalhar do metrô Toma cuidado com o coco no trilho Venceram 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 Calma aí Calma aí Calma aí Segura rapidão Com bagulho Família Faz barulho Só quem quer Venceram Chama 2G MC Que é pra cair no Bang Bang O que vocês querem ver? SANGUE Chama 2G MC Que é pra cair no Bang Bang O que vocês querem ver? SANGUE Foi suado pra você dar um terceiro Falou tudo o que queria E agora eu sou verdadeiro Entende que eu corro pela família O coco no trilho Fê cuidado com a coca Perde nessa trilha Se você tá correndo quando cê vai Quando pode, quando vai Olhando até dentro do olho Cuidado na cozinha Porque não é só sobre comer Pra cozinhar tem que ter tempero e o molho Se eu trouxe o olho no olho a olho Tete a tete Quando cê corre ou cê vai pra internet Cuidado com a sua diabetes Porque cê apostou demais Se fuder o isso não é 3 meia bet Isso não é 3 meia bet Mas o som faço com o mouse Meu mano, teu som é pá É melhor vou cê dar um pause Você quer pagar de rap? Você é o Mickey Mouse Eu vou acabar com a porra Desse teu playground Você quer falar do vago? Não já penso em farinha Você quer falar do trilho? Tá se perdendo na linha? Cuidado que é São Cebas Aqui nós tá fluindo Para o tiro grosso e fino Vai cegando os meninos Nossa, São Cebas Para o grosso e o tiro é fino Quando cê corre E quando cê tá vindo Eu é menino Entendeu por que cê vai nesse karma O problema do malandro É achar que só nas quebrada tem arma Eu não falo de arma Eu falo de informação Meu bagulho não é dar tiro É rima com construção Tô falando a luz do céu Pois eu sou eficaz Depois que eu larguei o crime Eu tô matando bem mais Vagou o crime Nesse regime Entende quanto faço Agora que eu sou esperto Vagou o crime Mas a mente fechada Salvou bem mais Mas o seu regime Na mente não foi sempre aberto Meu mano, aqui tu se perde Você quer inventar um flow Mas você não consegue Meu mano, eu falo sério Meu mano, eu nunca minto Se tu entrar na minha mente Cê não era o bonitão da construção Agora com medo de parede Um labirintinho faz agora coisa e tal Se você entrar na minha mente Uma difusão mental Ai que tu se soprou Com uma guinata Tá no pique Esse é o pique de maloca Se é que você sabe Meu mano, tu se dissolve Eu sou construção Eu derruba a parede E subo uma nova Aê família Isso aqui foi o terceiro round Que vocês mesmos pediram Então vem assim Muito barulho pra batalha Mais barulho pra batalha Julgando apenas o terceiro round Quem acha que magnata que terminou Foi superior Barulho e mão pra cima Isso aqui foi o alencar Barulho e mão pra cima A gente novamente Alencar Magnata Magnata que vai na mão Magnata Magnata tá lá Muito barulho e refleto Valencar Boa 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 Boa